De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco, a instalação de lombadas eletrônicas é um anseio da comunidade. Redutores de velocidade é pedido recorrente no órgão. São 22 locais pré-definidos para receber o dispositivo de redutor de velocidade. A Pedro Ramírez de Mello é uma destas ruas. No entanto, o que vai definir se neste local será instalado o equipamento vai ser um estudo de viabilidade técnica que inicia a partir de agora. Inicialmente, a primeira etapa se refere a um estudo e esse estudo fará o levantamento de 22 pontos elencados pelo Departamento de Trânsito com base em dados estatísticos. O estudo fará uma análise, sob o ponto de vista técnico e legal, se são viáveis e se cabem a implantação nesses 22 pontos. Posteriormente a isto, teremos a contratação de uma empresa que, eventualmente, fará a implantação dos redutores eletrônicos de velocidade. O diretor revela o valor do projeto aprovado em primeira votação na Câmara de Vereadores de Pato Branco. Ele reforça que, após a licitação da empresa responsável pela instalação dos equipamentos, este valor pode mudar. O valor estimado, esse valor pode ter variação no processo licitatório, ele gira em torno de R$ 700 mil, aproximadamente. É importante destacar que, se o estudo eventualmente apontar que não é possível, sob o ponto de vista legal e técnico, a implantação na lombada, ela não será implantada. Então, são 22 dispositivos que farão o monitoramento da velocidade nesses locais. Mesmo onde há duas faixas. Exatamente. O que confunde, muitas vezes, a população é que um dispositivo faz o monitoramento, muitas vezes, de duas faixas, três faixas. A possível vinda do novo equipamento de trânsito vem para diminuir acidentes em locais mais sensíveis. Onde há uma incidência frequente de acidentes, há um risco potencial em razão do desenvolvimento de velocidade excessiva por parte dos condutores. Nesse sentido, então, as lombadas serão implantadas. Obviamente que haverá sinalização devida, de acordo com a norma de trânsito que prevê a sinalização nesses locais onde serão instaladas as lombadas eletrônicas. E, se o motorista não obedecer a sinalização, obviamente será penalizado com a autuação. Mas o objetivo maior é resguardar a integridade física das pessoas que circulam nos locais, prevenindo os acidentes e também diminuindo o excesso de velocidade que comprovadamente existem nesses pontos.